E aí Ser embaixador do Brasil em Paris era o mais alto objetivo que alguém podia ter. Por onde você andou todo esse tempo, menina? Menina. Tendo chegado ao paraíso, ela não perdeu o paraíso. Sua embaixadora acaba de conseguir um grande feito no Conselho Executivo da Liga das Nações em Genebra. Quer dizer que agora fala-se mito Sousa Dantas. É preciso ter cautela de agora em diante. A história já revelou que loucos, fanáticos e assassinos tomam as ruas em templos de vacas magras. Mas isso não seria problema se não fosse a massa de idiotas disposta a segui-los. Os burocráticos estão nos exterminando. Infelizmente eu tenho aqui um capograma ordenando que a embaixada brasileira de Vichy pare de fornecer vistos a judeus ou descendentes de judeus. Eu estou então vindo do senhor, que só nos resta a morte. Então aquela pessoa se aproximou do meu pai e lhe contou, olha, o embaixador do Brasil em Vichy está ajudando judeus na obtenção de vistos para o Brasil. Sousa Dantas é o insubordinado do governo brasileiro. Mentiroso, craitor! Me deixe, me deixe, me deixe! Fora daqui! De alguma forma, e eu não sei como, e eu realmente gostaria de saber como, meu stepfather, Deus nos envia para nos levar para o Brasil. Eu abençoo pessoalmente, todo dia, a memória do Sousa Dantas.